Só pra você ter uma ideia, o Vasco da Gama venceu o Coritiba, venceu a América agora e vai jogar contra o Santos. E não podemos esquecer que o Vasco venceu o Fluminense, um jogo dificílimo, né? E empatou com o Bahia, o Bahia poderia ter vencido o Vasco também, o jogo foi na Arena Fonte Nova. O Bahia também passou por essa situação de jogo de 6 pontos, empatou com o Vasco, mas acabou vencendo o Coritiba, animou a galera, todo mundo feliz da vida, Rogério Ceni chegando, mas tomou sapeca do Santos no final da partida e aí a coisa ficou desorganizada. Olhando a tabela, nós estamos em um momento de desespero? Sim, mas também não. É como eu falo sempre com minha mãe, talvez sim, talvez não. Eu falo talvez sim, talvez não, que é um bordão que eu tenho aqui, que é justamente pra poder apaziguar os corações tricolores que vão dormir hoje chateados. Se o Bahia empata com o Flamengo, o Bahia sai da zona de rebaixamento. Pode olhar na tela aí, 25 pontos o Bahia, 26 a equipe do Goiás. Se o Bahia empata, o Bahia sai da zona de rebaixamento e nós ficamos na expectativa do Santos e o Vasco da Gama empatarem ou o Vasco vencer o jogo, pra o Santos não ultrapassar o Bahia, beleza? Porque se o Bahia empata com o Flamengo, o Bahia vai pra 26 pontos e empurra o Goiás. O Bahia tem um saldo de gols menor, na verdade, tá aí ó. O Bahia tem menos 5, o Goiás tem menos 10. O Goiás joga na segunda-feira contra o Botafogo, o time mais desesperado hoje. Três derrotas seguidas, não pode, não é verdade? O Botafogo não sonha nisso. Então, vai jogar segunda-feira Botafogo e Goiás. O Bahia ultrapassaria o Goiás com empate frente ao Flamengo. Mas tem que secar o Santos e o Vasco pra ou o Vasco vencer ou dar empate. Porque aí o Santos não alcança o Bahia e o Bahia permanece fora da zona de rebaixamento. Então, um empate do Bahia contra o Flamengo pode colocar o Bahia inicialmente logo fora da zona. Beleza, ultrapassou o Goiás. O Santos joga no domingo. Vamos supor que o Santos empate do Santos. Pronto, não ultrapassa o Bahia e não deixa o Vasco escapulir do nosso farol. E na segunda-feira o Botafogo vence o Goiás. Há uma costura pra que o Bahia faça uma rodada fora da zona de rebaixamento. Que o Bahia entre agora, mas que saia logo nesta próxima rodada, que é a 25ª rodada. Então, se o Bahia empata e estes resultados que eu acabei de mencionar acontecem, que pode acontecer, nós estaríamos fora da zona e iríamos jogar contra o Goiás o jogo da vida. Que aí, Goiás fora de casa, o Bahia um ponto na frente, mesma pontuação, aliás, mesma pontuação, faz o jogo da vida. E aí nós vamos encarar o Internacional e o Fortaleza dentro de casa pra poder tentar sair de uma vez por todas da zona. Ainda há chances, apesar de toda a maré que está cheia e o Bahia está nessa maré, meu irmão, sem bote salva-vidas. Há ainda como nadar, nadar, esperar a maré baixar pra poder ir pra praia. Ainda há oportunidades. O mundo não acabou. O mundo não acabou. Inicialmente nós vamos depender de uma costura de resultados. Mas depois, o Bahia joga contra o Goiás, dependendo de si mesmo, para se manter fora do Z4. E aí tem dois jogos dentro de casa, dentro da Arena Fonte Nova, que eu acredito que a equipe já vai estar mais amadurecida com o Rogério Senne, mais comprometida com o que o técnico quer fazer pra tentar tirar o Bahia desta situação que é constrangedora. Eu falo constrangedora porque, meu amigo, você investe mais de 110 milhões de reais. Só o Flamengo investiu mais do que o Bahia. E o Bahia está aí, com esses 110 milhões, lutando aí pra permanecer. A questão está muito conectada a isso, beleza? Então, meus amigos, joga dura e arrebenta no like, todo mundo aí likezando com a gente. Todo mundo senta ali o dedo no like aí, dá essa moral pro papá, dá essa moral pro papá. Tá aí na tela? Deixa eu mandar um abraço aqui pra estar valendo certo. Mais errado quem vai pra frente tomar cerveja, na cabeça, pra ver os cachaceiros entregar o jogo de graça. Tá aí, ó. O pessoal todo com a gente. Boa noite, Wenda, da rota para o Santos, deixou o Bahia moralmente rebaixado. Vou acreditar até o fim, mas é muito preocupante a situação. Ó, Rafa, do jeito que eu falei aqui, eu acho que a gente pode ficar fora da zona nessa 25ª rodada. É claro que tem uma costura aí, que é o jogo do Goiás, Botafogo e Goiás, que eu acho que é muito possível o Botafogo vencer, né? É muito possível. Mas tem o jogo do Vasco contra o Santos, que o Santos tem que empatar ou perder. E aí o Bahia empatando com o Flamengo, o Bahia pode ficar fora da zona de rebaixamento. Agora, o Flamengo vai vir aí, pô, querendo libertadores, querendo dar a volta por cima e tudo mais. E o Bahia é o adversário ideal, ideal para poder o Flamengo curar essa ressaca, que foi a perca do título da Copa do Brasil para o São Paulo, né? Então, vamos torcer para que isso aconteça. Eu estou fazendo essa live aqui, eu tinha feito uma live logo um pouquinho mais cedo, para justamente trazer um pouquinho de ânimo para você, meu amigo torcedor, para não dormir hoje chateado demais. Porque o Bahia entrou na zona, isso é verdade. Mas na próxima rodada, o Bahia tem possibilidade de ficar fora dela. Vai ter que ter aí uma combinação de resultados, que são resultados possíveis. No entanto, no entanto, o Bahia vai ter que tomar muito cuidado nesse jogo contra o Flamengo e no jogo contra o Goiás. Passar essa tempestade e, quem sabe, entrar no jogo contra o Inter Fortaleza para ratificar a sua saída aí definitiva da zona de rebaixamento, como o Vasco fez, né? Três triunfos consecutivos. O Vasco venceu três jogos consecutivos. Isso aí, meu amiguinho, é uma situação que o Bahia ainda não fez. O Bahia não venceu três jogos consecutivamente. Poderia, poderia aliviar caso o Bahia entrasse nessa sequência. Ali é meu querido Leandro aqui com a gente. Obrigado, Léo. Boa noite. Boa noite, Léo. É Tori Ferreira. Até o São Paulo tem chance de cair. Tem mesmo. Está aí na tela. E um outro detalhe. Existe uma proximidade ainda, de ao menos duas rodadas, do Bahia com o São Paulo, do Bahia com o Internacional Cruzeiro e Cuiabá. Eu acredito que hoje, vou ser sincero com meus amigos aqui, como eu sempre fui, né? Me antecipando alguns fatos. O jogo de hoje derrubou a América. O jogo de hoje colocou a América na Série B. O América vai pegar o Cruzeiro agora. É um clássico. O Cruzeiro joga no Mineirão com sua torcida. A torcida do Vasco hoje foi maior do que a do América. O América não tem torcida. América e Coritiba já caíram. América e Coritiba já estarão na Série B. Agora, as outras duas vagas disputam-se. Bahia, Santos, Goiás, Vasco, Cuiabá, Cruzeiro, Internacional e São Paulo. Eu acho que o Cuiabá vai chegar nessa história. É questão de três rodadas. Daqui a três rodadas, a gente conversa, né? Vigésima oitava rodada, vigésima não na rodada, Cuiabá na zona de rebaixamento. A gente vai conversar sobre isso depois, porque o Cuiabá vem desidratando, não está conseguindo jogar, não está conseguindo vencer. Eu acredito que o Cuiabá vai ocupar aí essa posição de estar entre os rebaixados. Mas América e Coritiba já cumpri tabela. Questão de tempo, cumpri tabela. Questão de tempo aí. O América e o Coritiba. Vão lutar muito. Bahia, o Santos, vão lutar. O Cuiabá vai lutar muito. Eu acho que o São Paulo sai. O São Paulo está mais tranquilo agora. O São Paulo agora vai se arrumar um pouquinho depois da Copa do Brasil. Deve ter uma ressacazinha aí da festa, mas depois se equilibra. Internacional, Cruzeiro, ainda não temos certezas. O Vasco da Gama vem em recuperação. Ainda temos chances. Meus amigos, ainda temos chances, hein? Por mais que eu respeito a opinião do torcedor. Tem muito torcedor que está muito chateado. Acho que o Bayern caiu. Mas ainda há chances. Ainda há chances. O fundamental agora é o Bahia sair da zona de rebaixamento. Não perder para o Flamengo. A história é essa. Não perder o jogo para o Flamengo. E aí, pronto. Não perdendo para o Flamengo, vamos para o jogo contra o Goiás reverter essa situação. E se o Santos não ganhar o Vasco no domingo, agora, pronto. O Bahia estará aí fora da zona para pegar o Goiás e justamente emendar os bigodes.